Com você, Gabrielzinho, a Mari, a Roseli também. Vou começar por você. Boa tarde, menina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, gente. Que beleza. Estamos na área com mais uma edição do nosso programa Mari e Roseli no oferecimento sensacional da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Então, você que está no acabamento da sua construção, está doido para ver o negócio pronto, dá um pulinho lá na Cogil porque tem as melhores facilidades para você. Tem aquele material para você com um precinho que cabe no bolso. Tem aquelas promoções também, final do ano. Ah, vou parar a obra. Não, 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 não. Passa lá na Cogil porque ela não deixa você ficar apertado aí no final do mês. Não deixa apertar, não. Tem aquele precinho camarada, aquele crediário facilitado. E a parcela fica desse tamanzinho assim para você pagar. Vai conseguir tocar o barquinho do mesmo jeito, né, Mari? É verdade. Passa lá na Cogil, converse com a equipe de vendedores de lá e com certeza você vai fechar um belo negócio, viu, pessoal? Cogil, materiais para construção e acabamento. Que beleza, menina. Muito bom. Ô, Roseli Amorim, vamos falar da Seleção Brasileira? Ai, já vamos começar com o dedo na ferida, né? Ai, meu Deus. Vamos sim. Então, vamos rebexer. Na última sexta-feira, a Seleção Brasileira perdeu nos pênaltis contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Desde que o Brasil foi pentacampeão em 2002, a Seleção Canarinho sempre foi eliminada por equipes europeias nas fases eliminatórias. Em 2006, foi para a França de Zidane, nas quartas. Em 2010, pela Holanda de Robben, também nas quartas. Em 2014, para a Alemanha de Müller, nas semifinais. Em 2018, foi para a Bélgica de Hazard, mais uma vez nas quartas de final. E, por fim, em 2022, para a Croácia de Modrici. O treinador brasileiro, Tite, já havia avisado antes do Mundial que, vencendo ou perdendo, deixaria o comando da equipe, por enxergar o fim do ciclo, que durou quase sete anos. Quem substituirá a Tite é uma das perguntas mais feitas no momento. A próxima data, a FIFA, provavelmente será em março. Quando já começam as eliminatórias para a Copa de 2026. As especulações tratam a nacionalidade do novo treinador como a maior dúvida. Nos 118 anos de história da seleção brasileira de futebol, em apenas duas oportunidades, o técnico não era de nacionalidade brasileira. Em 1944, o português Joreca dividiu o comando com Flávio Costa em duas partidas, contra o Uruguai. Já em 1965, o argentino Nelson Ernesto Filpo Nunes era o treinador do Palmeiras e o time paulista representou a seleção brasileira no amistoso de inauguração do Mineirão, também contra o Uruguai. Grandes nomes no futebol mundial já foram especulados no cargo, como o de Guardiola, Mourinho ou Ancelotti. Já outros treinadores brasileiros também estão no radar, como Dorival Júnior, Cuca e Fernando Diniz. Segundo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a nacionalidade do treinador não é fator determinante para a escolha, e sim que o novo comandante seja, abre aspas, alguém que trabalhe com jovens, dando prosseguimento à reformulação iniciada por Tite. Fecha aspas. Pois é, situação difícil para nós brasileiros, né? Não gostamos de perder. Você viu que a gente tem uma história ali complicada com as seleções da Europa, né, Gabs? Pelo amor de Deus, gente. É verdade, viu, Omari? E agora a gente fica naquela expectativa para ver quem vai substituir o Tite. Quem você acha que está ali à altura? Algum técnico brasileiro hoje que você vê, olha e fala assim, esse aí pode tocar o barquinho, assumir a nossa seleção brasileira. Pois é, eu não sei não, viu, Gabigol, para te falar a verdade. Eu estava apostando muito no Kuka, né, mas ele voltou e a gente viu que ele não está tão bem assim, né? Eu acho que não só mentalmente, mas fisicamente eu acho que ele não está tão legal assim, cara. Está meio cabisbaixo, né, não deu certo. Geralmente o técnico que vai para a seleção é o técnico que está lá em cima durante as rodadas e tudo, é aquele que tem bastante visibilidade, que o pessoal está gostando muito. Não sei não, viu, Gabs? Essa parte do técnico é difícil. Para mim, voltava o Filipão. É mesmo? Ah, eu gosto do Filipão. Então, o mais cotado, os mais cotados para assumir aí, né, o lugar de Tite seria, na minha opinião, né, eu, no meu ponto de vista, eu acho que o primeiro da lista seria o Kuka, né, mas aí tem o Dorival Júnior também, o Dorival também é um bom técnico, um técnico excelente, que eu acho que ocuparia ali o lugar do Tite e se não até melhor, viu? É, então, eu estou a favor, assim, da gente resolver isso logo, porque agora já começam as eliminatórias da próxima Copa, né? Acabou de terminar e já vai começar de novo. Então, o Brasil precisa reerguer a cabeça, colocar todo mundo a cabeça no lugar, esquecer o que aconteceu para começar um novo ciclo. É isso aí. Dentro do que eu falei para você aqui, tem o Kuka, falei para você do Dorival Júnior. Isso. Mas, o meu ponto de vista, que é o mais, eu estou falando a minha opinião, mas agora eu vou dar uma ideia, tipo assim, em questão da CBF, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a CBF levaria ali o Abel Ferreira, viu? Eu não sei não, acho que, assim, para a CBF é o mais cotado, desses que eu falei para você. É verdade. E o Fernando Diniz? O Fernando Diniz também é um bom técnico, né? Mas se você for olhar ali o currículo entre Abel Ferreira e Fernando Diniz, o Abel Ferreira, né, basicamente ganhou quase que tudo aí. É verdade. No Palmeiras, né? É verdade. É verdade mesmo. É. E o Neymar é o maior jogador brasileiro dos últimos 10 anos e hoje é um dos líderes da seleção brasileira. O jogador estreou no futebol profissional em 2009 e sua convocação para a Copa de 2010 foi muito discutida. Porém, o treinador daquela oportunidade, Dunga, preferiu não levar Neymar entre os 23. A estreia em Copas do Mundo do Crack foi em 2014, na Copa realizada no Brasil. Naquele ano, a seleção enfrentou a Colômbia pelas quartas de final e, durante essa partida, Neymar sofreu uma lesão grave nas costas depois de forte entrada de Zuniga, deixando o jogador de fora da fatídica partida contra a Alemanha no Mineirão. Já em 2018, Neymar teve uma grave lesão no pé, precisando passar por cirurgia. E ele se recuperou poucos dias antes do início do Mundial e foi muito criticado durante toda a competição por segurar a bola para esperar e simular faltas. No fim, o Brasil foi eliminado e o atacante pouco produziu na partida contra a Bélgica. Em 2022, pela primeira vez, Ney estava 100% ao iniciar a Copa do Mundo. Porém, logo no primeiro jogo, contra a Sérvia, ele já se lesionou e se recuperou para as oitavas de final contra a Coreia do Sul. 2026 talvez seja a última oportunidade do jogador conseguir o tão sonhado título de campeão mundial. Neymar terá 34 anos, idade que ainda permite o Camisa 10 fazer uma Copa em alto nível. Um dos carrascos brasileiros este ano, Modric, tem 37 anos. O zagueiro brasileiro Thiago Silva, que fez uma ótima Copa do Mundo, tem 38. Messi, que é o principal responsável pela Argentina chegar nas semifinais do Mundial este ano, tem 35. Enquanto Cristiano Ronaldo, que foi eliminado com Portugal pela seleção de Marrocos nas quartas de final, tem 37. E aí, vocês acham que Neymar ainda joga mais uma Copa? Eu acho que ele vai querer jogar sim. Eu acho que se ele não tiver lesionado, se ele não tiver nada de problema durante esses quatro anos de preparação, eu acredito que ele vai querer jogar sim. E vou te falar mais uma coisa, viu? Eu acredito também que o Cristiano Ronaldo até possa mudar de ideia e jogar uma próxima Copa com 41 anos. É, será que tem essa possibilidade? Ah, ele está com 37. Daqui 4 anos, gente, 41. Né? É assim, lógico que o corpo não é a mesma coisa de quando você tem 20, 30 anos. Mas pela preparação dele, não sei. Eu acho que ele tem muito aquela cabeça de atleta que ele quer muito participar, ele quer muito chamar a responsabilidade para ele. Ele quer estar ali, entendeu? Então, não sei. Eu acho que pode ser que ele nos surpreenda daqui 4 anos e apareça na próxima Copa. Não sei não, viu? Nós falamos do Messi aqui, né? Que tem 38 anos, né? O Messi tem quantos? Não, quem fez o Tiago Silva tem 38, o Messi tem 35. 35, o Messi. E eu recebi aqui, gente, eu não sei se realmente ele falou isso, mas eu recebi de duas pessoas diferentes, que o Messi disse assim. Eu jamais faria um vídeo filmando ostentação com coisas que faltam no meu país, como carne na mesa de muitos, pois meu povo passa por uma crise econômica nunca antes vista no país. Eu ajudo meu país financeiramente, dou comida e roupas aos pobres necessitados, tenho várias casas de que abrigam o meu povo. Vim para o Catar para jogar bola, levar a taça para meu país com muita garra e raça. Não vim para ostentar e deixar meu povo constrangido. Isso aí foi uma cutucada, né? Dos brasileiros lá comendo carne com ouro. Será que foi em alguma entrevista, alguma coisa que alguém perguntou para eles daí? Pode ter sido. Eu concordo plenamente com ele nessas palavras dele. Comecei até a torcer para a Argentina agora, quero que a Argentina ganhe. Você sabe que depois, eu recebi isso também hoje. E eu depois que eu li isso, logicamente, não fui procurar ainda, não sei se é verdade ou não. A gente está passando aqui para vocês e avisando que a gente recebeu. A gente não sabe se é verdade. Não é, não é verdade. Ah, então não é verdade. Então não é verdade, ponto final, acabou a história. É isso aí. Pois é, ô Mari, você estava falando do Neymar, do Cristiano Ronaldo, CR7, 39 anos, o Dani Alves participou agora da Copa, dessa Copa agora, né? É, 39 anos, ó, para 2, 3, 3 anos aí, 2, 30, 40, 39, 40, 41, 2 anos então. O Cristiano Ronaldo participaria, assim, nem que fosse ali para ficar no banco ali, dando um, como se diz, um apoio moral. Eu acho que pelo tanto que ele gosta e que ele se prepara para tudo isso, eu acredito que pode, na próxima Copa, é bem provável que a gente receba essa notícia de que ele ainda estará, aí sim, para fechar com chave de ouro, eu acho. É isso aí. E eu espero que sim também, porque é uma delícia ver gente que sabe jogar futebol, jogando futebol, né? É isso aí, sensacional. Ô Mari, e você estava falando em relação ao Neymar, né? A gente vê que se você for pegar aquela época, quando o Neymar entrou na seleção, de lá até hoje, você vê que o Neymar teve um amadurecimento gigantesco em questão de futebol, em campo, né? Já não é mais aquele cai-cai, ele cai realmente porque toma porrada, né cara? A gente vê. Realmente toma muita pancada. Não dura tanto a bola mais, né? Exatamente, exatamente. Não é aquela seleção do Neymar, é uma seleção que o Neymar faz parte, está ali para compor a equipe, para somar junto com os companheiros, e a gente pôde constatar isso nessa Copa, nessa Copa agora, né? Mesmo com, teve o quê? Dois? Um jogo que ele ficou fora, né? Mas a gente já deu para perceber ali que o Neymar está uma pessoa mais madura, inclusive, inclusive tem um vídeo dele na internet, está bombando aí em canais de YouTube, de pessoal que mexe com futebol e tudo mais, que gosta de falar de futebol, que o Neymar, quando o Brasil estava ganhando por 1x0, ele falou para o pessoal, não vem para frente não, fica aí para vocês fazerem marcação, falta 3 minutos para acabar aqui, 5 minutos para acabar o jogo, não vamos para frente não, fica quieto aí, vamos levar esse 1x0 e tudo mais, e aí você viu o que aconteceu, foi o que ele falou, não vamos para frente, a galera veio, o Marquinhos estava onde? Onde o Marquinhos estava quando o Brasil tomou aquele gol da Croácia? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem porquê, faltando, então, e aí, eles falaram exatamente isso, fizeram tipo uma leitura labial dele, né? É isso mesmo, isso mesmo. E aí colocaram as palavras, e gente, é isso, para que que faltando 5 minutos com o jogo 1x0, você vai sair e abrir a defesa? Não precisa, demorou até para conseguir fazer um gol, você acha que você vai fazer o outro assim em 5 minutos? Segura o jogo, dá aquela tocadinha de bola que brasileiro sabe, recua para o goleiro, goleiro para o Thiago Silva, Thiago Silva para alguém no meio e volta no goleiro de novo, 5 minutos, 5 minutos, pelo amor de Deus. Roseli, você lembra que eu falei aqui na Onda Oeste, falei, ah, o Tite vai ficar com aquele joguinho de faz 1x0 e retranca o time, era o que ele precisava, você precisou fazer, você devia ter soprado no ouvido dele, Gabriel. E o Neymar também, ele deveria ter sido o primeiro a bater o pênalti. Eu também concordo com você, sabe por quê? Não, o último. Se você faz o primeiro pênalti, você dá aquela empolgação para a galera que vai, aquela confiança para a galera que vai bater depois. E você joga o problema para o próximo. É isso aí, não é isso. Você joga a batata quente para o do outro time e fala, ah, fião, a minha parte está feita, agora se você não fizer, você está perdido. Aí não, deixa o cara para bater o último pênalti, põe aquele outro lá para bater o primeiro, ele nem sabe de onde vem aquela pessoa. Deve ter que estar passando ali na porta do estádio, pegaram e mandaram ele bater pênalti. Os dois, né? Ah, pelo amor de Deus. Oh, Mari, ainda falando aqui da Copa do Mundo, o último final de semana, o último fim de semana, definiu as semifinais da Copa do Mundo. De um lado do chaveamento, tristeza para a torcida brasileira, a Croácia passou na disputa de pênaltis. A Argentina também foi para as penalidades contra a Holanda, porém, venceu e vai enfrentar a seleção croata na primeira semifinal, que acontece amanhã, terça-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, no estádio Lusail. Já do outro lado do chaveamento, a atual campeã França encarou a Inglaterra e venceu por 2x1 em um jogaço de bola. Os gols foram do Chalmeni e do Giroud, enquanto a seleção inglesa fez com o Harry Kane de pênalti. A seleção francesa vai enfrentar a maior surpresa deste Mundial na semifinal, a seleção de Marrocos, a primeira africana a chegar entre os quatro primeiros de uma Copa do Mundo na história. A equipe marroquina enfrentou Portugal nas quartas de final e venceu por 1x0 com o gol de Ben Nizere. E a partida será na quarta-feira, às 16 horas, no estádio Albaide. Portanto, daqui dois dias já saberemos os finalistas da Copa do Mundo 2022. Estou torcendo para o Marrocos. Também, estou torcendo para o Marrocos. E assim que eles ganharem, eu vou visitar o Marrocos. É, está certo. Ah, claro. Vou lá visitar. Nossa, eu estou achando muito lindo o desempenho do Marrocos na Copa do Mundo. E muito mais bonito ainda, a gratidão de todo mundo do país de ver os jogadores dando tudo o que podem, agradecendo aos pais. Eu estou encantada. Foi lindo. Encantada. E é isso mesmo. O Daniel até comentou com a gente aqui outro dia. Falou, ó, grande surpresa dessa Copa será Marrocos. Falei, ah, esse menino entende de futebol. Não, rapaz, você joga videogame, Minecraft, me ajuda aí. Mas a gente percebeu aqui que o menino entende de futebol, o rapazão entende e realmente está surpreendendo a gente. E quem diria, meu amigo, que Marrocos chegaria onde estão hoje, né? Pois é. Miguel, eu acho que nem nos melhores sonhos dos jogadores ou da população de Marrocos, dos marroquinos, acharam que eles chegariam tão longe. E agora que vocês chegaram, a gente está com vocês. Vai, vai lá e leva essa taça para o Marrocos. Coisa linda seria, viu? É muito bonito, viu, Mário? Seria muito lindo mesmo. Eu estou torcendo para o Marrocos e para a Argentina. A Argentina nos... Pois é, eu tenho, assim, a gente tem aquela parte do brasileiro que está sempre sacaneando o argentino, que a gente fica lá, é, perdeu, ganhou, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho um apeguinho, assim, eu gosto do país, eu gosto das pessoas. Que nasceu lá. E eu não, assim, lógico que se for Brasil e Argentina, eu sempre vou torcer para o Brasil. Se for Argentina e Marrocos, eu vou torcer para o Marrocos, entendeu? Mas eu não tenho toda essa birra de argentino, não. Desde a Argentina, não. Sensacional. Vamos ali no intervalo comercial. Preciso fazer um intervalo comercial e a gente volta logo após com o nosso Onda Esporte em Destaque. E claro, no oferecimento maravilhoso, sensacional da Cogil. Materiais para construção e acabamento. Tem tudo o que você precisa para a sua construção, para a sua obra. Já, já a gente se fala. Fica aí. De volta, de volta, de volta na sua Onda Oeste. Rádio com TV e TV com rádio para você. Vambora, tocando o nosso barquinho aqui. Onda Oeste. De volta na área com o nosso Onda Esporte em Destaque. É isso aí. Tem as informações da Copa. Tem várias informações para você. Você não perde nada, meu amigo, por ficar aqui, ó, ligadinho na Onda Oeste nessa hora boa do dia, né, Mário? De hora de almoço ou então hora daquele, como o pessoal fala depois que almoça, é? Ah, é aquela cesta. Hum, aquela dormidinha depois do almoço. É, tem aquela soneca, né? Tem. Tem, é bem conhecido também como jiboiar. Jiboiar. Igual uma jibóia. Você come muito, deita e fica só com o olhinho mexendo assim. Eu não conheci, eu não conheci, eu sou a siesta. Tô jiboiando. Pois é, Mari, vamos falar da torcida mais excelente desse Brasil. Vamos lá. A data para o fim das férias dos jogadores que atuam no Brasil está chegando. A maioria dos clubes do país já iniciam a pré-temporada durante essa semana. E este é o caso de Cruzeiro e Atlético. As duas equipes marcaram a reapresentação de seus atletas para a próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro. O time Celeste tem novidade. O jovem Matheus Vital, do Corinthians, já fechou com a Raposa. E deve ser anunciado em breve. Ele não é o único atleta do timão que deve ser vendido para o clube mineiro. Segundo informações, o zagueiro Raul Gustavo também tem negociações avançadas com o time de Ronaldo. Além de Matheus Davó, que também pertencia ao Corinthians e já se acertou com o Cruzeiro. Faltando apenas detalhes para o contrato ser assinado. Eu sabia que o Ronaldo e o Corinthians ia dar algum babado. Eu sabia. Eu sabia. Foi só uma negociaçãozinha. Eu tinha certeza disso, que ele ia buscar lá no Corinthians. O teu coração é corintiano, Ronaldo, e a gente sabe disso. Está vendo? Pois é. Deu negócio aí, Corinthians e Cruzeiro, né, Mari? Show de bola. O Matheus Vidal, eu gosto do futebol do Matheus Vidal. Eu gosto daquele outro rapazinho também que você falou ali, o último ali. Deixa eu ver o nome dele aqui. Zagueiro. É o Davó? Matheus Davó? Matheus Davó. Também não é ruim, não. É bom jogador. Acho que vai cair bem no Cruzeiro ali, viu? Ah, do Corinthians, né? Só pode ser bom. Não tem jeito, não. Mas, ó, o Cruzeiro já está aos poucos montando ali um esqueletinho que a gente já pode começar a ver. É. Já colocaram uns tijolinhos ali. E aí a gente vai começar a ver como que vai ficar a estrutura desse time. Já está se redesenhando por aí, viu? Precisa daquele atacante lá, igual aquele que a gente citou aqui naquele dia, que o Cruzeiro estava negociando, se eu nem esteja enganado, com o Boca, não era? É verdade. Se aquele menino viesse, é um menino bom de bola, viu? É mais jovem, corredor, né? O Cruzeiro precisa de alguém agir ali na frente para pegar a bola e caminhar para o gol ali, para acelerar e chegar no fundo das redes aí. É verdade. Hoje em dia não existe mais aquele futebol de que tem um cara que fica lá na frente, na banheira, esperando a bola chegar no pé dele. Hoje em dia o futebol, todo mundo tem que correr. Uns volta um pouquinho, ajuda e aí tal, consegue. A gente tem uma maneira diferente hoje em dia. O futebol é muito mais corrido, né, Gabs? É muito mais corrido e principalmente quem está ali no ataque, os laterais, né? E corre muito porque a bola tem que chegar lá no atacante, né? Mesmo que o atacante seja aquele atacante igual o Richardos, por exemplo, Richardos é tipo esse que você está falando. E porém, quando ele perde a bola, ele volta para buscar a bola. Exatamente. Ele volta para tentar recuperar. Eu acho que eu vi algumas vezes na seleção, ele voltando para recuperar a bola ali e tudo mais. E consegue voltar para a área para estar lá na hora que for preciso dele. Na hora que precisar dele, ele está lá para cabecear, para chutar para o gol, para marcar o gol, enfim, né? É verdade. E agora a gente já está sabendo que dia 14, hein, pessoal? Então, acabou as férias dos jogadores, acabou o recreio, molecada. É isso aí. Agora é hora de voltar e treinar duro, firme. Se bem que final de ano, todo mundo além volta, se reapresenta e tal, mas ainda tem aquela partezinha, né? Vai ter de novo a folga deles novamente. É, é verdade. O que mais podemos falar, hein, Mari? Como a vontade da diretoria cruzeirense é uma reformulação do elenco, que foi campeã da Série B em 2022, outros jogadores também estão no radar, como o atacante Alex Teixeira do Vasco. O Cruzeiro aguarda o processo contratual do jogador com o time carioca terminar para continuar as negociações. Segundo informações de jornalistas, o volante Valison da Ponte Preta ou Alisson da Ponte Preta vai assinar com a Raposa e de graça na fachuda, hein? Devido à grave crise financeira que atinge o clube de Campinas, o jogador está com salários atrasados e deve deixar a equipe sem custos. Ainda de acordo com a imprensa especializada, outro volante também já estaria acertado com o time celeste, Christian do Atlético Paranaense. O jogador deve ir para Belo Horizonte por empréstimo de um ano. Então, assim, já está bem mais desenhado o Cruzeiro do que a gente, né, quando é o último que a gente falou do Onda Esporte, a última vez, agora já tem nomes, já tem contratos, então já está se desenhando mesmo ali o Cruzeiro. Mas do nada, cara, assim, o Cruzeiro já começa a fechar os negócios e tudo. Pois é. O pessoal está na agilidade, hein? O que estava acontecendo, pessoal? Estão trabalhando muito. Está todo mundo assistindo o jogo da Copa, né, seus danadões? Agora voltou a trabalhar. Eu estou ligado. Está todo mundo trabalhando demais ali no Cruzeiro, pessoal. Está só no telefone e liga para um, liga para o outro. Não, está aqui, um contratinho, eu trouxe. Dá uma assinadinha aí de boa. Vamos falar de mais um Timasso Mineiro? Vamos lá. Pois é, e o Atlético tem grandes nomes de saída do clube, né, Roseli? Se por um lado o Cruzeiro está naquela mexida danada, no Atlético também não é diferente. Não é diferente. Entre eles, o mais falado na última semana, Gabriel, foi o de Nacho Fernandes. O meio campista argentino deseja voltar para o River Plate. Algumas questões fizeram o Nacho ter vontade de retornar ao seu país. Entre elas, a esposa grávida e também as cobranças consideradas exageradas e ameaçadoras da torcida durante 2022. Segundo a imprensa argentina, o jogador já recusou a proposta de renovação do Atlético, que até hoje não pagou o valor combinado com o River, quando comprou o atleta. Por isso também, o time argentino está otimista com a volta do Meia, já que entrou com processo na FIFA contra o Atlético devido à dívida. As negociações podem envolver o perdão dos valores, que chegam próximo a 2,5 milhões de dólares. Além de Nacho, o zagueiro Júnior Alonso, que foi vendido no início deste ano ao Krasnodar, da Rússia, e voltou ao Galo por empréstimo devido à guerra, deve voltar ao time russo em janeiro. Outro jogador importante, o atacante Keno, teve proposta do Fluminense e o time mineiro está analisando e pode negociar o ponta, já que contratou recentemente Paulinho, que pode jogar pela posição. Guga está na mesma situação de Keno, também teve proposta do Fluminense e o Alvinegro negocia a venda do jogador. O Galo, por enquanto, está desfazendo aí dos jogadores, né? Até agora, além do Paulinho ali, não teve mais... É, no Galo eu não estou vendo ninguém chegando, só saindo. Só saindo, por enquanto. Mas tem o treinador, né? É verdade, é verdade. E o Nacho ficou assustadíssimo mesmo com o que aconteceu com ele, pela perseguição dos torcedores. Assustou de verdade, tanto que ele não quer ficar mesmo. Está até perdoando dívida, né, velho, ali. Pois é. Que coisa, não, gente, que ponto chegamos, né? É triste. É, porque, imagina, né? E eu também queria saber do Corinthians, sabe? Porque pelo... já garfaram três, né? Então. Veja, pelo jeito nós já perdemos três ali. Vamos ver o que vai acontecer também. É, depois nós temos que trazer informações do Corinthians também. É, ué, poxa. Eu estou me sentindo aqui muito deixada de lado com isso. Os corintianos estão falando aqui que a gente só fala do Corinthians quando o Corinthians perde, hein? É verdade. É verdade. Então, assim, é bem difícil a gente falar do Corinthians aqui, levando em consideração essa parte. É, é isso mesmo, Marga. Então, mas vamos falar das contratações do Atlético, Gabriel? Vamos lá, vamos falar dessa parte boa. Então, já em termos de contratações, o Atlético até o momento só apresentou o atacante Paulinho, né? Além do treinador Codê. Porém, está à procura de reforços em algumas posições. As principais são lateral direita e a zaga. Na lateral, o alvo principal é Gilberto do Benfica. O time português pediu 4 milhões de euros pelo jogador. Porém, o clube mineiro já apresentou uma contra-proposta que é analisada no momento. Na zaga, o único alvo que ficou público como desejo do Atlético é o jovem Bruno Fuchs. O defensor de 23 anos foi titular com o atual treinador do Galo, Codê, quando os dois estavam no Internacional. Depois, ele foi negociado com o CSK Moscou, da Rússia, onde está jogando até hoje. Segundo as informações, o atleta foi pedido do novo treinador e a diretoria atleticana está em negociações com o atleta. Além disso, outro nome forte é o de Edenilson, que já virou novela. O Internacional quer mais de 10 milhões de reais pelo volante. O Galo já ofereceu trocas por outros jogadores que foram negadas e deve preparar uma proposta financeira em breve. Pois é, ninguém está querendo mexer com troca e nem empréstimo, né, velho? O cruzeiro dá sorte, mas ninguém... Não, é só o Internacional que está amarrando. Todo mundo está querendo fazer negócio, falando, ah, eu quero dinheiro, eu quero contrato, eu quero vender, né, velho? Todo mundo precisando de dinheiro aí. É isso mesmo. E eu não posso deixar passar, porque, gente, eu acho demais. Esses técnicos do Galo, né, é Cuca, agora Cudei, vamos lá. Ai, ai, ai. Mas vamos ver se vai dar certo essa negociação com o cara que o próprio técnico falou, ó, busca aquele lá, hein? É. Eu quero aquele lá porque vai dar bom. Vamos ver o que vai dar essa negociação aí. E o Internacional também, né, está um pouco caro, não está esse jogador aí, não? 10 milhões? É, então, é o que eu falei, pô. Isso é meio que... Está querendo atrapalhar, né? Isso é meio que negociação de jogador que está indo para fora, não é não? Pois é. 10 milhões? É grana, hein, velho? Está valorizando o passe do rapazão aí. É, é verdade. É bom de bola, é bom de bola, realmente. É a lei da oferta e da procura, né? Quando tem muita gente querendo, você vai, ó, preço lá em cima. Aí sobe mesmo. O Cudei quer o jovem Bruno Fux. É, então, vamos ver se vai dar certo também. É isso aí. Mari, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, mas antes, vamos dar aquela moral bacana aqui para os nossos ouvintes, aquela repassada aqui através do nosso WhatsApp. O Roberto Campos está aqui. Perdemos em 2014, perdemos para a Alemanha. Em 2018, perdemos para a Bélgica. Em 2022, perdemos para a Croácia. Em 2026, a nossa vitória depende de não jogar com nenhum país que comece com a letra D, porque estão derrotando a gente por ordem alfabética. Alemanha, Bélgica, Croácia. Não pode ficar com a Dinamarca, então, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Você não me cai aqui, não, viu? Ah, essa foi boa, viu? Meu parceiro, um abraço para você aí, viu? Obrigado pela mensagem aqui. Tamo junto. Olha lá, a velhinha passou aqui também, ó. Ronaldo Fenômeno, se não fosse dono do Cruzeiro, seria um bom técnico para a seleção brasileira. É isso aí, seria mesmo. Boa, eu também acho, viu? Fora todo o peso que já chega, né? Fala, chega a seleção brasileira, quem é o técnico? Na frente já vem o Ronaldão ali, ó. Ronaldo! É, fenomenal. A Natália falou assim, Mari, o juiz também roubou muito, prejudicou muito o Brasil. Acho que foi a Argentina quem mandou aquele juiz lá para feitar o jogo. Olha, é verdade, muita gente saiu revoltadíssimo com a arbitragem. Sim. Nesse jogo. É, deixou de marcar pênalti, deixou de marcar faltas a favor do Brasil, né? Pois é. E mesmo com o VAR, né? Mesmo tendo o VAR. É, o pessoal ficou bravo com o Tite também e bravo com o árbitro. Muita gente ficou muito brava. É, no meu caso, meu pitaco, por exemplo, no meu ponto de vista, eu não colocaria nenhum zagueiro bater pênalti naquela disputa ali, ainda mais numa decisão de Copa do Mundo. Não, gente, começa com o povo que está acostumado a fazer gol. É lógico. O cara já está ali para aquilo. Porque tinha que ter sido o Neymar o primeiro, né? O melhor batedor de pênalti do mundo. Tinha que ter sido ele o primeiro. É porque já tira um monte de peso das costas dos jogadores. Aí o primeiro vai lá e já erra. O outro da Croácia vai e acerta. O jogador fica louco. Fala, nossa, agora ferrou. Agora está tudo nas nossas costas. E querendo ou não, gente, não é qualquer um que segura o peso de uma seleção brasileira, não. É verdade. Mari e Roseli, um abraço para vocês. Valeu demais. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui na mesma hora e no mesmo horário e na mesma emissora, na mesma sintoria, nas mesmas plataformas. Falou, Gabriel. Um abraço, Mari. Obrigada. E é você aí do outro lado. Valeu pela sua companhia. Valeu, Roseli. Demais. Muito obrigada. Valeu, Gabigol. E até amanhã, pessoal. Todos vocês que participaram desde as 9 horas da manhã com a gente, ó. Um grande beijo no coração de vocês. Isso. Pega a bola. Pega a bola aí, Mari. Dá uma canetinha no pança. Dá a caneta. Isso. Passou debaixo das canetas no pança. Chegou ele por aqui para comandar o Tamo Junto da Sua Onda Oeste. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã.